Produtos exclusivos e personalizados estão em alta e as impressoras DTG da Epson permitem que você atenda a essa demanda crescente. Este é o assunto do Minuto DTG de hoje. Vamos fornecer informações que podem abrir novas oportunidades para rentabilizar o seu negócio. O mercado da moda adora produtos únicos. Os estilistas e os designers buscam alternativas para criar estampas exclusivas. Que se destacam e agregam valor às peças. E as impressoras DTGs da Epson são uma opção incrível para atender este mercado. Elas oferecem soluções práticas e viáveis para personalização de camisetas, jaquetas, moletons, jeans e outras peças de vestuário cheias de estilo. Atualmente, a impressão DTG também pode ser utilizada em tecidos sintéticos. Basta utilizar o primer indicado. E estas oportunidades estão ao seu alcance na DSI Sistema de Impressão. Líder de Vendas Epson no Brasil. Não perca tempo. Entre em contato e descubra como podemos ajudá-lo a transformar as suas ideias em realidade. DSI Sistema de Impressão e Epson. Juntos abrindo portas para novos negócios.